Eu não vivi nessa época, como é óbvio, mas tenho um bocadinho de noção do que é que são regimes de direita, acima de tudo regimes de extrema direita. E a verdade é que nós vivemos num país, dito às três pancadas, um país de velhos. E a verdade é que esse país de velhos são esses velhos que vão votar. Não somos nós que somos novos que vamos votar e que temos uma opinião e uma visão democrática completamente diferente dos nossos avós. Eu tenho conversas com eles sobre isto e a visão deles em relação a determinados assuntos é muito extremista e muito conservadora comparativamente com a minha. E isso é perigoso porque eles têm esse hábito de votar porque na sua altura foram incentivados a tal da forma correta. Se calhar não da forma correta, como eu disse, foram incentivados de uma forma que os fez ir votar mesmo não sendo essa a correta, mas a verdade é que se interessaram pela política. seja ela de forma correta ou de forma errada. E na nossa geração isso não existe. Não há interesse. E não havendo interesse é um problema porque esses interesses, os nossos próprios interesses que não são na política, podem ser colocados em causa por causa dos votos de outra pessoa.